É Coutinho, Coutinho, Mãe É Coutinho, Coutinho, Mãe Trabalhado em tempo a treba da obra E toda a canha e a cansa Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho E toda a canha e a cansa Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, Coutinho Aruncou, Mãe, Coutinho, 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 Coutinho, Coutinho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL